Vamos supor que estamos em época de eleições e temos dois candidatos. Temos o candidato A versus o candidato B. E vamos supor que nós trabalhamos nas sondagens e, portanto, queremos saber qual é a tendência de voto. Em que é que as pessoas vão votar? Então, vamos supor que existe uma população de 100 mil pessoas. Temos aqui uma população de 100 mil pessoas. E se nós perguntássemos a todas estas pessoas qual é que era a sua preferência de voto, qual é que era a sua ideia, que candidato é que eles apoiavam, então iríamos ficar com uma boa ideia de qual é que é P. P é a proporção que apoia A, o candidato A. Nós estamos interessados em saber quantas pessoas é que vão votar no candidato A. Mas isto não é realista. Não é prático perguntar a 100 mil pessoas qual é a sua preferência de voto. Então, nós fazemos aquilo que se costuma fazer em estatística, que é escolher uma amostra. Vamos escolher aqui umas quantas pessoas. Vamos escolher, não sei, talvez 100 pessoas. Fazemos N igual a 100. O N vai ser a dimensão da nossa amostra. Escolhemos 100 pessoas. E agora, a estas 100 pessoas, nós vamos perguntar qual é a sua preferência de voto. E vamos ter uma proporção de apoiantes do candidato A nesta amostra. Vamos supor que P, este P com este chapéu, vai ser a proporção de pessoas que apoia o candidato A nesta amostra. E vamos supor que nós chegámos à conclusão que destas 100, 54 apoiam o candidato A. Então, esta proporção para esta amostra vai ser 0,54. E temos de deixar aqui bem claro uma coisa, que é, este P aqui é só uma estimativa. Se nós tivéssemos escolhido aqui uma outra amostra, eventualmente também de 100 pessoas, iríamos perguntar a estas pessoas qual era o candidato que elas preferiam e, eventualmente, teríamos um P chapéu diferente. Poderia ser, não sei, aqui neste caso poderia ser 0,58. Poderia ser ligeiramente diferente. É natural que fosse ligeiramente diferente. Bom, e nós já temos ferramentas que nos permitem ver qual é a distribuição aqui desta proporção para esta amostra. É aquilo que se costuma chamar a distribuição amostral. Vamos escrever aqui. A distribuição amostral da proporção, este P chapéu que nós escrevemos aqui, da proporção na amostra, esta distribuição vai depender do número de indivíduos nesta amostra. Neste caso, nós estamos a supor que o n é igual a 100. Vamos escrever aqui. Para n igual a 100. Para uma amostra com 100 indivíduos. Então, esta distribuição vai nos descrever os vários valores possíveis aqui para este P chapéu e também as probabilidades associadas a cada um destes valores possíveis. Bom, e aqui estamos a assumir que temos uma amostra muito pequena em relação à população total e, portanto, nós podemos assumir que a opinião de cada um destes indivíduos é independente da opinião dos outros e, além disso, assumindo que este P é a proporção real que apoia a nesta população e assumindo que este P não é muito próximo de zero nem muito próximo de um, então, podemos assumir que esta distribuição é normal. Temos aqui uma distribuição normal. E sabemos mais coisas. Sabemos que a média desta distribuição vai ser exatamente P, a proporção real nesta população. Então, isto vai ser exatamente P. Além disso, também sabemos qual é que é o desvio padrão. E vamos representá-lo aqui. Vamos supor que aqui temos um desvio padrão para a direita, dois desvios padrão, três desvios padrão. Vamos supor que temos aqui um desvio padrão para a esquerda, dois desvios padrão, três desvios padrão. Então, aqui este desvio padrão, que eu vou fazer aqui a amarelo, aqui este desvio padrão, que podemos representar assim, como sendo o desvio padrão aqui desta distribuição, ou seja, associado aqui a esta proporção desta amostra, este desvio padrão é dado por P vezes 1 menos P, a dividir por n, tudo dentro da raiz. É por isso que esta distribuição aqui depende do n, depende do número de pessoas da amostra. Podemos ver aqui que o desvio padrão depende deste n. Então, vamos supor que na prática nós tínhamos esta situação aqui. Imaginem que nós escolhemos estas 100 pessoas para a nossa amostra e que obtemos este P chapéu aqui, igual a 0,54. Este P chapéu pode estar por aqui. E esta distribuição diz-nos que ele, não sei, pode estar aqui com uma certa probabilidade, pode estar aqui com outra probabilidade, etc. E reparem que esta incerteza vem do facto de que nós não sabemos qual é que é o P real, qual é a proporção na população real. Esse nunca o vamos saber, porque não vamos ter forma de o obter. Nós só temos este P chapéu aqui. E uma pergunta bem interessante que nós nos podemos fazer é qual é que é a probabilidade deste P chapéu estar aqui dentro de um certo intervalo. Num certo intervalo, talvez centrado aqui em P. Então, podemos nos perguntar o seguinte. Qual a probabilidade de P chapéu que vamos assumir que é o 0,54 estar a menos de... Vamos expor 2 desvios padrão 2 desvios padrão de P. Se quiserem, parem o vídeo aqui neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, o que estamos aqui a perguntar é qual é que é a probabilidade do P chapéu estar aqui neste intervalo. Ou seja, estar entre este ponto e este ponto. Reparem que aqui temos o P, temos a média e aqui temos 2 desvios padrão para cima 2 desvios padrão para baixo. Ou seja, esta é a pergunta que nos estão a fazer. E nós sabemos, porque conhecemos aqui a teoria associada aqui à distribuição normal, nós sabemos que isso corresponde à probabilidade corresponde à probabilidade de nós estarmos aqui dentro desta zona. Bom, e para a curva normal, nós sabemos que a probabilidade de nós estarmos a 2 desvios padrão da média é aproximadamente 95%. Então, a resposta aqui a esta pergunta é aproximadamente 95%. Isto porque sabemos que a área sombreada aqui abaixo desta curva corresponde a 95% da área total abaixo desta curva normal, desta curva aqui em forma de sino. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós repetíssemos este procedimento muitas vezes, ou seja, considerávamos aqui uma amostra de 100 pessoas, calculávamos este P chapéu e chegávamos a um valor que 95% das vezes estava aqui neste intervalo. Bom, e se nós sabemos que isto aqui é verdade, então também é verdade algo que eu vou escrever aqui. É verdade que com, vou escrever, com 95% de probabilidade, com 95% de probabilidade, P está a 2 desvios padrão de P chapéu, que neste caso é 0,54. Bom, e se quiserem, parem o vídeo aqui um pouco e pensem um bocadinho sobre este facto de que a probabilidade da proporção aqui desta amostra estar a menos de 2 desvios padrão de P, neste caso, a probabilidade de ser 95% é a mesma coisa que dizer que com 95% de probabilidade, P, a verdadeira proporção, a verdadeira proporção para esta população, está a 2 desvios padrão de P chapéu, ou seja, de 0,54. E porquê que é interessante? Porque se eu conseguir estimar aqui este valor, então vou conseguir criar aquilo que se chama um intervalo de confiança. Bom, e para calcular este aqui, vamos ter de calcular aqui este desvio padrão. Mas, atenção, aqui a fórmula para este desvio padrão é dada aqui e é dada em função deste P. E esta é a proporção que apoia A, o candidato A, para a população real. E este P, nós, na verdade, nunca o vamos conseguir saber. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Como é que nós vamos estimar aqui o valor deste desvio padrão não tendo o P? Será que há alguma forma de estimar este valor de P? Bom, e a resposta é sim. Podemos estimar este valor de P com este P chapéu que nós calculamos aqui a partir da nossa amostra. Este aqui é o único que nós conhecemos. É por isso que nós vamos considerar aqui uma nova ideia. A ideia do erro padrão. Vamos chamar aqui erro padrão. Erro padrão associado a P chapéu como sendo. Reparem, vai ser essencialmente este desvio padrão dado por esta fórmula mas em que substituímos o P por P chapéu. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com a raiz de P chapéu vezes 1 menos P chapéu tudo a dividir por N. Que neste caso dá quanto? Vai dar raiz de P chapéu é 0,54. Agora, vamos multiplicar por 1 menos P chapéu ou seja, por 0,46 vezes 0,46 vamos prolongar aqui este traço e vamos dividir pela dimensão da amostra que neste caso é 100. Muito bem. Vamos buscar uma calculadora para calcular isto. Então, temos raiz de 0,54 vezes 0,46 a dividir por 100. Vamos fechar o parênteses. Isto dá... Então, se nós arredondarmos aqui à centésima mais próxima isto vai dar aproximadamente 5 centésimas. Então, vai dar aproximadamente 0,05. 5 centésimas. Então, nós não temos este valor mas temos aqui uma boa aproximação. Então, podemos dizer que com confiança 95% entre 0,0... E agora, reparem, eu vou considerar aqui o P chapéu que vai ser 0,54 e agora vou andar 2 2 erros padrão para baixo e 2 erros padrão para cima. Reparem que o erro padrão vai ser 0,05 quer dizer que 2 erros padrão vai ser 0,1. Portanto, vou fazer 0,54 menos 0,1 ou seja, 0,44 entre 0,44 e 0,64 dos eleitores as pessoas que vão votar vão apoiar o candidato A. Apoiam o candidato A. E a este intervalo ou seja, o intervalo de 0,44 a 0,64 é aquilo que nós chamamos o intervalo de confiança. Vamos chamar a este intervalo aqui o intervalo de confiança. E este intervalo de confiança não só os extremos como até o comprimento deste intervalo de confiança vai mudar dependendo da amostra que nós temos e, portanto, deste peixe-chapéu. E uma noção que está relacionada aqui com o intervalo de confiança é aquilo que se chama a margem de erro. Neste caso, a margem de erro vão ser 2 erros padrão. Ou seja, vou escrever aqui a margem de erro. Neste caso, vão ser 2 erros padrão. Ou seja, 0,05 vezes 2. Ou seja, 0,1. Então, aqui, nós fomos uma margem de erro acima da nossa proporção da amostra e uma margem de erro abaixo da nossa proporção da amostra para criarmos aqui este intervalo de confiança. E, tal e qual como o nosso intervalo de confiança, esta margem de erro também depende da amostra que nós retirámos. Se nós tivéssemos retirado outra amostra, eventualmente, iríamos ter uma margem de erro diferente. Outra forma de ver isto é a seguinte. Aqui, nós considerámos aqui esta amostra e isto criou-nos aqui este intervalo de confiança. Se nós aplicássemos isto várias vezes seguidas, toda esta metodologia, naturalmente, com amostras diferentes, iríamos obter aqui intervalos de confiança diferentes também. Mas, o que isto está a dizer é que se eu aplicásse isto várias vezes seguidas e se aplicásse muitas vezes, portanto, se muitas vezes eu tirasse amostras de 100 pessoas e calculasse este P e criasse aqui estes intervalos, 95% dessas vezes, em média, 95% dessas vezes, este intervalo iria incluir aqui a proporção real de pessoas que apoia o candidato A. E outra pergunta legítima que se pode fazer é como é que nós podemos aqui tornar este intervalo mais pequeno, o intervalo de confiança mais pequeno, ou seja, diminuir a margem de erro. E isso é claro aqui nesta fórmula. Este erro padrão é tão mais pequeno quanto maior for o N, ou seja, quanto maior for a dimensão da amostra. Aumentando a amostra, temos uma margem de erro mais pequena e, portanto, o intervalo de confiança mais curto, mais pequeno. E isso é interessante. É por isso que, em sondagens reais, se aumenta aqui a dimensão da amostra, se aumenta o número de pessoas a quem nós aplicamos o inquérito, porque isso vai nos permitir ter um intervalo de confiança mais pequeno.